Meus amigos, meio-dia 47, a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o cantor Victor, da dupla Victor e Léo, por agressão à esposa dele, é o cantor Victor aí. Ou seja, depois de analisado tudo o que aconteceu, depois de analisado a colheita de provas, depois de analisado as testemunhas que foram ouvidas, imagens, a conclusão do inquérito só foi possível, obviamente, depois que a polícia realizou uma análise minuciosa das imagens das câmeras de segurança do prédio onde o artista mora aqui na capital. Você está vendo as imagens aí do Victor? A investigação foi conduzida pela delegada Danúbia Quadros, da divisão especializada no atendimento à mulher, ao idoso e à pessoa com deficiência de Belo Horizonte. De acordo com o depoimento de Poliana Bagatini, mulher, esposa do cantor, no dia 24 de fevereiro, ela teria sido jogada no chão e agredida por Victor. Por Victor, né? Esse C aí, eles colocam de sacanagem com a gente, essa que é a verdade. Ela ainda afirmou que logo depois... Quem colocou, né? Ela ainda afirmou que logo depois das agressões, o segurança e a cunhada a impediram de sair do apartamento. No mesmo dia, a mãe do cantor também prestou queixo e contou outra versão. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe de Victor contou que Poliana foi ao apartamento dela transtornada e, de forma agressiva, fez ameaças e quebrou vários objetos. Dois dias depois do fato, Poliana publicou uma carta nas redes sociais negando as agressões sofridas pelo marido. Mesmo após a mulher de Victor negar a agressão, a polícia continua investigando o caso. O alterosa alerta entrou em contato com o assessor de imprensa do cantor e ele informou que não sabe onde está o cantor. Quem é o cantor a gente até já sabe, mas onde está o cantor a gente não sabe mais, né não? Mas já adiantou que ele não vai falar neste primeiro momento com a imprensa. O advogado dele, o doutor Filipe Martins, também foi procurado, mas estava em reunião e até agora não retornou à nossa ligação. Tá aí, tá aí. Situação constrangedora para um artista de primeira grandeza como é o Victor, da dupla Victor e Léo. Situação muito constrangedora, mas a gente espera que sinais como esse dêem conta de que a lei não escolhe quilombo a ter. Isso também não quer dizer que ele vai ser condenado, não. Abriu-se o inquérito para poder conduzir aí a investigação mais aprofundada ainda e, se for o caso, entregar a ele as sanções que a lei determina. Mas, veja um novo começo de era, né? Vamos ver.